Salve a capital do Ouro Salve a capital do Ouro Salve a capital do Ouro Verde Tua glória é sempre progredir Nos teus campos tão belos e imensos Onde cresce o fumo e o eval Na indústria e no teu progresso Tu serás do Rio Grande, eu falo Ó salve Venâncio, aiê Belo recanto do Brasil Salve a capital do Ouro Verde Tua glória é sempre progredir Na cidade, na vila, no campo Sob o brilho do céu com o de anil O teu povo lá luta confiante Esperando o riso e o poder Ó salve Venâncio, aiê Belo recanto do Brasil Salve a capital do Ouro Verde Tua glória é sempre progredir E aí Tua glória é sempre progredir